Tem uma ponte aí no... que teve aqui no Rio Grande do Sul, né? Que ela... essa ponte, ela caiu, né? Ela caiu ali com as chuvas que deu aí alguns meses atrás aí, na verdade, do ano passado, né? E o pessoal ficou maluco, né? Porque olha só. Ponte em Nova Roma do Sul, construída sem dinheiro público, já está funcionando, né? E até que a ponte, né? Já é a ponte nova. Tem uns vídeos aí no YouTube da chuva, né? A chuva pegou aqui em cima, arrastou a ponte antiga, era uma ponte muito parecida com essa aqui, tá? Era realmente muito parecida com essa aqui. E o que que acontece? O governo fez um orçamento pra fazer essa ponte nova, tá? O governo fez um orçamento pra fazer essa ponte nova e o orçamento do governo... Eu vou ter que mostrar os dados pra vocês porque vocês vão ficar muito puto comigo, tá? Deixa eu pegar aqui. O orçamento do governo foi de 51 milhões de reais, tá, galera? O orçamento pra fazer uma ponte nova foi de 51 milhões de reais, tá? O projeto dos moradores, os moradores entraram em contato, o projeto dos moradores, os moradores entraram em contato com arquiteto, engenheiro de Aba 4, o prefeito lá arrecadou e falou, galera, a gente precisa de 5.7 milhões pra fazer a ponte. O prefeito da cidade falou assim, galera, se nós esperar pelo governo federal, se nós for esperar pelo Lula, se a gente for esperar pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo governo federal, 51 milhões de reais. Daí, esse foi o valor estimado pelo estado pra fazer uma ponte nova. O projeto dos moradores ficou em 5.7 milhões. Mas eles arrecadaram 7 milhões. Eles arrecadaram 7 milhões de reais, galera. Então sobrou aqui 1 milhão e 300, que eu não sei o que eles vão fazer, tá? Mas só pra vocês entenderem, que o projeto do estado iria custar 8.94 vezes mais. Na última live eu comentei assim, não, o estado iria fazer uma ponte que com certeza ia custar 10, 20 vezes mais. E aí o pessoal, não, pô, ele tá louco. Não, é uma hipérbole, né? Não ia ser tudo isso de diferença. Mas foi quase 10 vezes. 8.94 vezes mais. E aí o governador aqui do Rio Grande do Sul fez um videozinho agradecendo, é isso aí. Claro, pô, não saiu do bolso dele. Não saiu do bolso dele. Vocês lembram aqui no Rio Grande do Sul, quando teve a parada lá da picadinha? Bolsonaro deu não sei quantos bilhões aqui pro Rio Grande do Sul. E o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, pegou aquele dinheiro todo que era pra botar a gente em UTI, que era pra botar o bagulho nos hospital, criar hospital de campanha, sei lá, toda essa roubalheira do caralho. Ele pegou 100% do dinheiro que veio pra tratar o Covid naquele primeiro momento. ele pagou o funcionalismo público que tava com salários atrasados. Tava com salários atrasados. E eu lembro do vídeo do Caio Coppola. Faz tempo que eu não olho o Caio Coppola, mas eu lembro do vídeo do Caio Coppola mostrando tudo isso. Eu fiquei indignadaço, cara. E aí tá lá o vídeo do governador. É isso aí, obrigado por fazerem a ponte. E agora eu vou pedir 50 milhões pra lá e a gente, sei lá, a gente vai com esse dinheiro. Vamos jogar pra cima. Vocês estão entendendo por que o Estado é o nosso maior inimigo? Vocês estão entendendo por que o Estado é o nosso maior inimigo? Vocês estão entendendo que o projeto do governador era 51 milhões de reais, galera? E os moradores fizeram por 5.7 milhões. Tu imagina se isso aqui não tivesse imposto ainda, né? Porque isso aqui teve imposto em todos os materiais, teve imposto em todas as etapas, teve imposto em todas as pessoas que trabalharam nessa obra. Tudo teve imposto. Tu acha que isso aqui não tivesse imposto? O quanto não daria menos? Então é por isso que eu falo pra vocês. Já comentei isso em outras lives, o pessoal fica bravo comigo. Eu vejo o Estado fazendo um posto de saúde, eu fico puto. Eu vejo o Estado fazendo um hospital, eu fico puto. Eu vejo o hospital fazendo a pracinha, eu fico puto, cara. Eu fico puto da vida. Porque eu sei que o valor daquele hospital foi extremamente superfaturado. Ele foi extremamente superfaturado. Pra cada hospital que tem, deveria ter 4, 5, 6, 10. Pra cada posto de saúde que tem, deveria ter 4, 5, 6, 8, 10. Pra cada professor de escola pública, deveria ter 4, 5, 6, 8, 10. Pra cada policial, deveria ter 10 no lugar. Mas como o dinheiro precisa passar na mão, tu tem que pagar impostos pra ir pra Brasília, pra Brasília devolver pra cá um pouquinho, pra não sei o que. Você acha que é mais fácil os moradores pegarem o dinheiro e comprarem a ponte ou consumirem, pagarem impostos pro governo pegar o dinheiro pra daí comprar a ponte pra com certeza ser feito por uma empreiteira amiga do governo que vai superfaturar essa obra. Vocês lembram quando deu o Petrolão, deu todas essas putarias do PT aí? Era 30% de todas as obras, era 30% cair no bolso do PT. 30%. Tem delação premiada dos donos das empreiteiras, os donos das empreiteiras falando. 30% de toda e qualquer obra ia diretamente na propinocracia que é o Brasil e ia pra porra do bolso do PT. E ainda é hoje, vai piorar cada vez mais. Então quando você vê o governo da tua cidade fazendo um posto de saúde, pode pensar, podia ter 5, podia ser 10 vezes maior essa porra. Quando você vê um hospital sendo feito, um meio fio sendo pintado, podia ter sido feito muito mais. Mas não é, por quê? Porque eles precisam estuprar a população no maior nível possível, roubar todo o seu dinheiro pra te dar o quê? A migalinha. Te dar a migalinha de volta, dar a migalinha de volta.